É, é isso mesmo, é pra tomar no cu Isso, amigo, defende duas, caralho Isso, porra Isso, porra Isso, porra Maravilhoso, maravilhoso, esplêndido Do caralho, ganhamos uma vida aqui Tamo na cortesia, tamo na loucura Isso, que merda Ô, amigo, ela me abate outra vez, hein Agora quem é esse cara? Esse cara é um mestre Isso, amigo, agora Agora que eu me liguei, ainda bem que os caras me deram a dica de De usar o especial carregado Aí ela fica, aí ele fica mais Isso, amigo, sinistroso Fode o bicho, fode o mob Isso, é só Só meter no bala, meu irmão Opa, tomei no cu, hein Isso, amigo Nunca cheguei nessa parte, não, véi Essa parte aqui é É nova pra mim Essa parte aqui é É coisa nova, hein Porra, véi Caralho, ganhei mais um HP Eu tô bem, amigo Eu tô bem E aí, o que é que ela vai fazer? Ela agora deu a bobônica Perdeu, perdeu as pernas Fudeu Tá bom Tava massa Agora que nem ela eu tô vendo mais, meu Vai tomar no cu Cadê essa merda? É isso aí, fica só aqui, ó Eu não sei nem onde é que peste que tu tirou essa pistola Porque eu não vi tu recebendo essa pistola, não Onde é que essa mulher tá, meu irmão? Essa mulher tá com putaria, velho Ela tá com vadiagem Meu corpo, minha zega do caralho Opa, ela tá ali Ela tá louca ali, ó Capita do céu Ela me pegou Isso Relaxa, relaxa, viado Isso Vai só metendo Vai só metendo bala nessas bostinhas aqui, ó Isso Maravilhoso, amigo Caralho Essa porra tá parecendo um gabiru Vai tomar no cu Não, amigo Não foda não Não foda a jogatina não Que eu tô bem pra caralho Tomei no cu agora Era tudo que eu precisava Era dois hits seguidos Caralho Caralho Eu cão Me erram Me erram Amiga Porra, velho Eu tô apanhando à toa Tô apanhando à toa Tomar no cu Eu perdi uma vida à toa Essa mulher tá com a peste Cadê ela? Cadê ela? Ela tá de viadade, velho Ela só vai me Só vai sossegar Quando ela pegar no meu pau e apertar Eu tô apanhando à toa